Música Salve galera, tô aqui o Las Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá um vídeo mostrando aonde encontrar todos os zubis especiais aí Da missão dos invasores, certo? Da missão aqui dos Raiders, beleza? Então está chegando no canal através deste vídeo aqui, já deixa o like que são aí para fortalecer e sucesso, certo? Vou mostrar aqui para vocês, eu tô na... Opa! Eu tô na fábrica, tá galera? Já vou entregar um aviso aqui já logo de começo, atualmente que eu estou gravando este vídeo aqui O Coronel, né? Ele se encontra aqui na fábrica, beleza? Pode ser que futuramente volte aí a Floresta Vermelha, tá? E aí a gente encontra este zumbi na Floresta Vermelha ou em algum outro local Porém, eu vou deixar atualizado e vou deixar frisado isso no vídeo, tá? Se não tiver bem no comentário fixado Se tiver mudado isso daí, eu vou deixar no comentário fixado aonde encontrar o Coronel Se não tiver nada no comentário fixado é porque ainda permanece ainda neste local aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui para vocês a fotinha de cada um dos zumbis, tá? Então o Coronel, a gente vai encontrar ele aqui e vou mostrar para vocês assim mais ou menos o local onde você encontra Tem alguns zumbis que são pontos fixos, né? Que você encontra e tem alguns que são variáveis, né? Você pode estar encontrando um pouquinho... Opa! Deixa eu desligar aqui o WhatsApp Prontinho! Já desliguei! Agora vamos entrar aqui na fábrica Que aqui tem um padrão para você encontrar o Coronel quando pede a missão, vamos lá! Certo? E uma dúvida aí da Karina, tá, galera? Que ela comentou aí para mim que o Coronel, ela está tendo que esperar E o... esperar aí o... a fábrica resetar Por exemplo, apareceu a missão do Coronel, certo? Aí ela vai, faz a missão do Coronel e pede para a Shelly de novo, ela vem aqui e ele não está, tá? É... para mim, galera, quando isso acontece, você pode... pode ser que nem na floresta, né? Você pode ter a chance de vir Porém eu já vi muitas pessoas relatando que ele aparece toda vez que vem a missão É... ela falou que para ela não está aparecendo Então deixa aí nos comentários como que... como que acontece para você Se, por exemplo, você fez a missão do Coronel, você veio e encontrou ele aqui É... apareceu a missão de novo Você vem, você encontra ele de primeira Você tem que ficar resetando o mapa, né? Saindo e resetando o mapa até ele aparecer Ou ele só aparece para você quando o mapa reseta o tempo Deixe nos comentários aí, né? Para a gente poder estar informando outras pessoas aí sobre isso, tá? Porque para mim ele só apareceu missão uma vez, de achar o Coronel E todas as vezes que eu vim ele estava aqui, tá? Então ele vai encontrar aqui mais ou menos essa parte Que os zumbis eles vão ficar caídos aqui nessa parte E o Coronel ele vai se encontrar mais ou menos nessa região ali, beleza? Deixa eu sair aqui do mapa agora Beleza, agora vamos para o Bosque de Pinheiros, tá galera? Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês Vou falar qual que é o zumbis que vem nos mapas, tá? Aqui vem o Coronel, já coloquei a fotinha, né? Aqui no Bosque de Pinheiros você vai encontrar o Lobo Alfa, beleza? O Lobo Alfa, vou colocar a fotinha deles para você poder estar vendo aí, né? Aqui você vai encontrar o Sargento Kowalski, certo? Sargento Kowalski, beleza? Aqui vai ser o Cara Morto no canteiro de Calcário, né? Nas paredes de Calcário você vai encontrar aí o time Enxadão, beleza? E por último o Mike, né? O Mickey 5-2 ali na pedreira do Level 13 Então vamos aqui agora para o Bosque Perfeito, chegamos aqui, tá galera? O Lobo Alfa, ele vai se... Mano, cara, minha roupa está quebrando, cara O Lobo Alfa, ele vai se encontrar mais ou menos nessa parte aqui Geralmente quando tem um porão é mais fácil de encontrar ele, tá? Ele vai se encontrar mais ou menos nessa parte aqui, tá? Aqui também tem chance dele aparecer, tá galera? Um pouquinho mais lá para cima Vou ter que ir para... Deixa eu vir para cá, um pouquinho mais para cima aqui Vou ter que ir lá na base pegar outra roupa, tá? Às vezes ele também aparece aqui na parte de cima, tá? Nessa parte aqui, ó Ele fica bem centralizado, né mano? Quando tem um porão E aqui também, às vezes, ó Nessa parte aqui, ó Já pensei que era ali, ó Onde está aqueles dois ali também ele pode aparecer, tá? Nesses cantinhos ali Tipo formando um quadrado no mapa Assim, né? A gente pode estar encontrando ele Ele já é bem variado Agora vamos lá para a Mata de Pinheiros Passa na base, pega uma roupa E a gente continua Galera, é a terceira vez que eu estou gravando este vídeo Ai, mano Eu vou falar para vocês, cara A primeira vez eu gravei este vídeo Aí eu não sei que eu mexi no microfone aqui Que ficou chiado Ah, mano, vou apagar Esse chiado ali Eu ia colocar a música de fundo e tudo mais, né? Vai ficar chiando Espera aí, deixa eu entrar no mapa aqui Aí eu apaguei e gravei outro, né? Galera Aí eu estava com o menu Geralmente ele fica nessa parte aqui, tá? Deixa eu descer para cá Pensei que a gente já tinha encontrado um porão Ele fica mais ou menos aqui, tá? Ou nessa parte aqui de cima Aqui, ó Tá? Ah, não, a gente já está aqui, ó Aqui, ó Mais ou menos onde estão esses bousos aqui É que o mais pequenininho, né, cara? Ele fica aqui Ou nessa... Naquela parte ali que eu mostrei, tá? Beleza? Deixa eu sair aqui Senão esse carinha vai me matar Que eu continuo contando a história Pinta que lá vem a história Certo? Aí o segundo vídeo Ô, galera Eu estava com o Minecraft aberto Aí eu gravei o vídeo todo Isso que eu estou falando aqui agora Aí na hora que eu fui editar o vídeo Eu vi que apareceu a tela do Minecraft E eu falando Caramba, agora vamos ver o terceiro aqui Esse é o terceiro Tomara que não tenha acontecido nada de errado, mano Deixa o likezão aí, tá? E agora vamos continuar aqui, tá, galera? É por isso que minha roupa quebrou, tá? Porque eu já tinha vídeo nos mapas É que agora vamos continuar Através daqui, caçar os zumbis Vou mostrar mais ou menos o local aqui Que tem pra vocês, beleza? Aí no final do vídeo Eu vou mostrar Vou falar um segredo pra vocês Então dá pra você encontrar sempre de primeira Beleza? Na mata de peras aqui Vai ser o cara morta É mais ou menos aquele quadradinho também, tá? Ele pode estar sendo encontrado Aqui nessa parte aqui de baixo Tá? Nessa parte de baixo Vamos ver se ele está ali Mais um binormal Tá? Um binormal Ele pode estar sendo encontrado também Aqui nessa parte Nessa parte aqui não Aqui é bonitinho, mano Você tá? Ali Será que é ele? Ele pode estar sendo encontrado Ó Onde está esses dois aqui Vamos ver Ó, não é nenhum deles, tá? Mano, muito de lobo Beleza? Ele pode estar sendo encontrado Nessa parte aqui Aqui embaixo Aqui, ó Tá? Nessa região aqui E ali naquela parte Onde eu mostrei Beleza? É ali onde você Tem mais chances De estar encontrando Esse zumbi aqui Tá, galera? Ó, aqui ele já não Não tá não Beleza? Vambora Aqui eu nunca encontrei ele não Tá, nessa parte aqui Agora vamos lá Na parede de calcário Que tem um padrão Enxadão Ele se encontra somente Nessa região Que eu vou mostrar agora Beleza O time enxadão O galera Nossa Até travei aqui agora Galera É... Eita, pega Toma Beleza? Ele vai se encontrar aqui Deixa eu subir o mapa todo Aqui, ó É... Beleza Ó, vamos subir pra cá Tá Vamos encontrar lá no final Sim Vamos ver se a gente tem chance De encontrar pelo menos Um desses zumbis Ó, aí aqui você já pode estar Manobrando pra cá, ó Beleza? Olha, ele vai se encontrar Mais ou menos nessa região aqui, ó Onde tá o lobo ali, certo? Essa região aqui Que eu tô andando aqui agora, ó Tá vendo? Mais ou menos ali Onde tá o lobo Aqui, ó Essa parte aqui Um pouquinho mais pra baixo Que você pode estar encontrando ele Aqui, ó Pronto Aqui é o limite, tá? A partir daqui Ele não aparece mais Lá pra baixo Lá ele não aparece, tá? Ele pode estar aqui Geralmente virado pra cá, tá, galera? Ele vai se encontrar aqui Às vezes A Kefira gosta de trollar a gente, tá? Ali provavelmente é o inchado, tá? Beleza? Falei ali o inchado O... A Kefira geralmente coloca o inchado Às vezes aqui pra confundir Achei um tipo inchadão Aí vai lá É o inchado, tá, mano? Vamos voltar agora pra pedreira Certo? E por último, galera Aqui a... A gente vai encontrar o Mike 5-2 Vocês viram ali Geralmente ele vem nessa parte aqui, ó Cadê? Ó Deixa eu ver se tá vendo no final do mapa Tá Geralmente a gente encontra ele aqui Tá? Pode estar encontrando ele aqui Beleza? Aqui na parte de cima E esses zumbis O lobo alfa E o Mike 5-2 Eu não sei porquê Mas parece que tem mais chances De ele aparecer Quando tem o porão, tá? Deixa eu ver se eu tô no final do mapa aqui, ó Aqui, ó Vamos voltar pra cá Aqui, ó Nessa parte aqui ele também pode estar Beleza? Ele pode se encontrar Caraca, a gente não achou nenhum, né, galera? Deixa eu explicar aqui um segredinho pra vocês Cadê? É Mano, já aconteceu já um monte de vezes, tá, mano? O que você faz do segredinho, aí, mano? Pra encontrar o... Caraca, mano Mapa aqui É chato Fiz até uma enquete lá Depois volta lá, galera Qual o zumbi mais chato que tem no jogo aí, beleza? O segredinho, galera Pra você encontrar de primeira todos os zumbis aqui, ó Quando você entrar no mapa Você vai pegar uma frutinha, tá? Eita Ah! Não vai ter segredo hoje, não Ai, meu pai, mano Tá, deu Você vai pegar duas frutinhas, tá, galera? Deixa eu ir aqui Encontramos o zumbi, mano Você pega duas frutinhas No caso ali, eu peguei só uma, tá? Eita Pega Quanto é a carça agora? Aí você sobe no canto superior do mapa aqui Esquerdo Tá ok E grita Aqui, ó Chega mais ou menos aqui, ó Aí você come as frutinhas, tá, galera? Você come as frutinhas aqui E grita Shazam! Aí o zumbi aparece, tá, galera? Deixa eu sair aqui Certo, galera Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido, aí Beleza? Se você gosta do Last Day, aí E gosta do canal Considere se inscrever aí, mano Às vezes É, verifica aí o botão de inscrição É o vermelhinho, tá? Clica nele Inscreva-se Marque todas as notificações Pois às vezes você acompanha o canal Mas não é inscrito Aí como você acompanha um ou dois vídeos Aí o YouTube, ele começa a notificar mais vídeos pra você, né? E você pensa que tá inscrito Então geralmente Ah, não recebe notificação, tá? Às vezes você não tá inscrito Então verifica aí Tá inscrito, tá, mano? E outra, cara Se você gosta de Last Day Olha aqui o tanto de conteúdo que tem, ó Onde encontraram os zumbis raros Que no caso é esse que eu gravei agora Né, ó Cortar live Mostrar os itens que precisa pra fazer 99 rounds Né? Olha aqui, ó Falaram sobre a palhaçada de perder a caveira da invasão Falaram porque o jogo não sai do beta Tá, ó Abrir caixas do vendedor Construir fazendas de algas É, como farmar carvalho Pântano Conseguir chave inglesa Martelo, parafuso Mola, filtro, engrenagem Bateria invariada Como fazer invasões O que fazer no jogo quando começar Como conseguir tampinhas Comprar pacote O que gastar no jogo Como os... Nossa, velho Deixa eu parar de ler isso aqui Que é muito conteúdo Tô dando dicas aí Pra criadores de conteúdo aí Do que falar Beleza, galera? Então se assistiu aqui Considere aí Se terem inscritos Tá bom? Deixa o seu likezão aí Um grande abraço E... Ui... E...